Galera boa tarde, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, sol de rachar, 40 graus, 42 graus, com sensação de 44, hoje é 4 do 2, 2021, bem suportado, graças a Deus, aqui a gente iniciou a restauração do portão, que eu compartilhei uma foto aí no YouTube, e o cliente agora ajudou a gente aqui com uma lona, então é o que está salvando, o cliente está com uma lona para a gente aqui, está salvando a gente aqui, Leandrão aqui, dando uma esmerilhada aqui, Leandrão dá um abraço para a galera aí, Fala, fala galera, aqui, tivemos que trocar essa barra, esse é o salão redondo, subo o redondo, essa peça aqui que estava sem também, aqui na porta social, eu vou cortar um pedaço dessa chapa, fazer a substituição, cortar também essa barra chata aqui e botar um tubo redondo, para padronizar o padrão da porta, alguém que fez uma recuperação anterior e meteu a barra chata, e a outra parte do portão social, era essa barra aqui, que estava faltando, barra de apoio da outra folha, e é isso, o portãozinho está bem surrado, mas vai dar para recuperar, muita ferrugem, tem muitos pontos de ferrugem, vou dar uma lixada com disco flap, tirar com uma escova de aço, alguns pontos eu vou emaçar, com massa acrílica, e é isso, aqui eu tive que cortar a base, para tirar a folha do portão social, e embaixo é um pino, não sei se dá para ver, vou buscar lá para vocês, e é isso aí galera, a gente posta mais parte do vídeo aí, forte abraço, deixa aquele like, tá bom, 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 tá bom